Só uma pergunta, vocês estão prontos pra ver a maior maluquice de hoje? Ou não? Vocês estão prontos, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! Eu estou com mil... É isso mesmo, tá? Mil e quinhentos dólares e mil e quinhentos bônus points pra gente fazer maluquice. Vamos lá! Quem quiser depositar aqui no csgo.net, saiu o novo cupom do saulão. Um rei. Um rei. Tudo junto. Um número um rei. O que eu sou? Um rei. Um rei do profite. O que vocês são? Uns reis. Uns reis. Não é tudo rei? Aqui, ó. 40% de bônus no seu depósito. Lembrando, você usando o cupom, um rei participa do sorteio mensal do mês de setembro, que eu ainda não criei, mas vou criar, que vai ser tão insano quanto o do mês passado. Vamos lá! Que hoje é maluquice. Eu já vou só dar um leve spoiler da maluquice. Uhul! Puta que pariu! Vai dar merda! Vai dar merda! Primeiro, vamos gastar esses bônus points tudo na caixa do Nipo. Olha só quanto que a gente aumentou a... Caralho, essa alpe é cara pra caralho! Meu amigo! Bala dele! Naquele feed. Opa, alpe, alpe de novo. Só que agora é a Hyper B. Toma ali! Nossa, imagina se vem... Caralho, mas... Vamos lá, clã. Agora é a hora da malu... Aqui. Ai, meu Deus do céu. Basicamente é uma caixa de 740 dólares. É uma caixa de 3 mil... Caralho, o dólar deu uma invada pra cima, né? É uma caixa de 3.840 reais. Posso clicar, men? A chance de profite nela é baixíssima. Não vale a pena abrir essa caixa. Mas aqui eu tô pra mostrar pra vocês o que não se deve fazer. Então toma! Será que paga? Caralho, não paga, mas vem umas facas... Porra! Deixa eu fazer um cálculo rapidão. 739. 500 mais 40%. 700. 550 mais 40%. Então, 530 mais 40%. Se depositar 530 usando o cupom 1REI, dá pra abrir uma caixa dessa. Ou seja, qualquer faca acima de 530 já se paga. Então aqui foi profite. Porque 530 já paga. Então vamos lá. Segunda! Fumo. Fumo. Fumo grosso. Última! Última! Caralho, não vale a pena, mané. Não vale a pena. É muito caro pelo risco. É muito... É muito... Deixa eu pegar essa baioneta aqui. Vou pegar essa baioneta. Humildemente. E vou vender essa... Daqui. Pra tentar dar uma aprofitada. Maluquice o que eu fiz aqui agora, tá? Maluquice. Eu queria ver essa... Essa caixa aqui, velho. Lazy Tiger. A chance de profite dela tá muito bom. Tá 21%, mano. Vamos ver como é que ela tá. Ai, fumo. Ah, é que ela é tipo aquela 50-50, velho. Ou dá merda ou dá bom. Vamos lá. Vamos tentar. Vamos tentar. Passa! Merda! Vá, pô. É. Lembrando, tudo é sorte, velho. Tudo é sorte. Tudo é sorte. Porra, podia ter parado na M9, mas foi bom, pô. Ok, ok, ok. Vou pegar essa daqui também. Foi bom pelo conteúdo. Não foi, não. Pensando bem, velho. Eu dei até sorte de ter ganhado essa gama Doppler. Porque, tipo... Nossa. Isso aqui é muito caro. Não vale a pena abrir uma dessa, velho. Não vale a pena. Então eu peguei essa baioneta e eu peguei essa Bowie. Eu abri três caixas daquela caríssima aqui. Cada caixa caríssima custa praticamente 4 mil reais. Então eu abri 12 mil reais em caixa, velho. Não foi legal, velho. Não foi legal. Pra quem acompanha o canal aqui sabe aonde que é a fonte de fazer skin. Tipo, tranquilo, né, velho. É o upgrade. É o upgrade. Inclusive, dá pra tentar meter o louco aqui. É o 25. Não deu certo. Mas, guys, aqui é aquele bagulho. Eu mostro pra vocês eu ganhando horrores aqui no CS Gonete. Eu mostro pra vocês também as vezes que dá merda. Hoje deu merda, velho. Hoje deu merda pra caralho. Agora a gente tem que esperar chegar essa baioneta... Essa baioneta gama Doppler. Três dias depois... E essa faca não vai vir, não? Vem nunca? Ah, velho. Enquanto... Tá bom aqui o negócio. Rapidão, rapidão, rapidão. Caralho, a caixa do Bitcoin tá custando centi-derdol. Centi-derdol. Eu fui. Travou. Boa, porra! Nice! 250 é a caixa Bitcoin, caralho! A caixa Bitcoin é linda, velho. Eu vendi! Não! Eu vendi! Não! Eu vendi sem querer, velho! Não! 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 Eu vou chorar. Pô, deixa eu pegar essa... Que mula! Ah, não, velho! Por quê? Eu tava felizão. Eu tava felizão. Eu cliquei pra vender. Igual um otário. Tá bom. Chegou aqui a gama Doppler. Caralho, que mula, velho. Que mula. Que mula! Novo item no inventário. Porra! Tá bom. Porra! Que mulinha, Saulo! Tá aí, ó. Pelo menos essa faca aqui é topíssima. R$3.300. Ah, eu ia ter uma Blue Fosfor. Eu tenho uma Blue Fosfor? Deixa eu ver se eu tenho uma Blue Fosfor. Se eu tiver uma Blue Fosfor... Eu nem lembro se eu tenho a Blue Fosfor. Eu nem tenho a Blue Fosfor, velho. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá no meu outro inventário. Tá salvo. Ah, tá aqui. Eu já tenho uma Blue Fosfor. Menos mal, menos mal. Ai, guys. Que mula. É isso, então, vens. Quem quiser depositar lá no csgol.net, Utilize o cupom 1REI, mas não faça a cagada que eu fiz de vender sem querer a skin. Lucrou. Receba. Pegue para você. Receba. Não vende. Puta que pariu. Cupom 1REI lá no csgol.net. Eu já tenho um producing de bebê pra você. Isso é tudo bom. Eu já tenho um especial. Obrigado.